Não existe vida em outros planetas. Nós sabemos que Jesus, o governador do planeta Terra, ele que organizou o planeta Terra, aonde foi que ele evoluiu? Não existe a Terra. Não, e o que ela falou também, né? Antes de ser, ele já era, ele mesmo falou. Antes do planeta daqui ser, eu já era. E nós, espíritos, nós éramos muito antes de entrar no corpo físico. Daqui a pouco vão falar que nós estamos blasfemando aqui, dizendo que Jesus é esse terrestre. Mas não tem. Se antes da Terra ele já existia, não tem jeito de ser. Veja bem, Jesus é terrestre. Porque Jesus é o homem, né? O nome fará a ele. O espírito que esteve Jesus, ele caminhou como nós todos estamos caminhando, que Deus não ia fazer ninguém especial, caminhou na sua evolução, durante talvez milênios, sabe lá quanto, né? Em outros orbes. Um pouco mais reto que a gente, né? Sim, mas em outros orbes. Falta se aprofundar mais, falta entender mais da luz espírita, ler mais Maria João de Deus, principalmente, Cartas de uma Morta, escrita por Chico Xavier. Estudar mais, ler Caminhos da Luz, de Emmanuel. É assim, se fosse visto, Rodrigo, a Revista Espírita de Allan Kardec, e mensagens lá de vários outros orbes. Tem de Júpiter, tem de Marte. Enfim, na verdade, a gente precisa ampliar realmente nossos conceitos para que a gente possa ter mais esperança. porque quando a gente começa a ver, não, a vidinha não é aqui nesse grão de areia chamado Terra, a vidinha é todo o universo. Então, o que a gente faz aqui, quando a gente vai ser mal educado com alguém, o nosso próximo, a gente tem que ver que, na verdade, não tem sentido isso. Não tem sentido ser corrupto. Não tem sentido roubar, matar. Por quê? Porque a gente é muito pequeno, a gente ainda tem que crescer muito, a gente tem uma perspectiva imensa pela frente. Agora, ficar marcando o passo para depois ter que nascer num planetinho ainda mais inferior e sofrer mais, um pouquinho mais, além do que já sofremos, isso aí é que é o que a gente precisa refletir. Se for pegar, até o que você tinha comentado da Revista Espírita, se for pegar a Revista Espírita, tem um desenho da casa de Mozart em Júpiter. É, está vendo? Tem um desenho, vê uma pictografia, porque você abre lá, você vê a pictografia do desenho dentro da Revista Espírita. Falar que isso não é Kardec, não é Espiritismo? Vamos modificar o nosso mundo Fazendo esforços para melhorar Valorizando então cada segundo O tempo que passou não vai voltar O amanhã ninguém conhece ainda Ninguém sabe o que vai acontecer Tchau, tchau, tchau.